O pedido muito antigo da população aqui de Braslândia, o terminal aqui é muito precário, então nós preparamos um projeto bastante moderno que vai atender a população de Braslândia da melhor maneira possível. A licitação já foi feita e as obras já vão ser iniciadas. A gente vê que essa estrutura é muito antiga, então precisa de trocar vários postos. O telhado, por exemplo, vai ser todo ele trocado, revestimento das paredes aqui do comércio, uma nova pintura, os banheiros, troca de todo o revestimento, troca de louça. Está estimando aí em torno de um milhão e meio essa obra. Atender a comunidade, essa é a principal importância. É uma área que tem aproximadamente mais de 40 anos, que não sofre uma reforma profunda e o objetivo é exatamente trazer modernidade para o local, fazer com que haja conforto para os moradores e usuários do transporte público. Isso é muito bom, tanto vai ser bom para nós como para o usuário, pode melhorar o comércio. Aí vai ficar maravilhoso, quer dizer, a população toda de Braslândia vai gostar demais. 435 é uma região onde tem inúmeras pessoas que ali residem na área rural e nós estamos trabalhando exatamente para poder dar a melhor condição, colocando terminais de ônibus ali que não existiam, são sete paradas de ônibus que estão sendo colocadas e o DR está trabalhando lá já desde o início da semana para que a gente possa ter toda uma pavimentação na 435, beneficiando toda uma população que precisa muito do auxílio do governo. Aqui na nossa região tem muitos produtores de folhagem, de morango, então vai escoar bastante, vai melhorar muito a produção que abastece 80% do DF. E aí